E vamos nessa meu povo, Domingão, e olha só como é que tá o movimento por aqui Embarque de 350 fêmeas, fazendo um procedimento Tá chegando mais outra carreta ali, são 7 carretas de 50 animais Chegar aqui na turma O Jardim Soféio tá na boleia do Sodito tá ali, só que a nota administrando o boi por fora, né? Vamos entrar aqui pra ver Maneja bem tranquilo, tá pessoal? Fêmea é muito bom de mexer Tá chegando a outra lá, pessoal São 7 carretas Bora Bora no brilhado Bora 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 Pessoal, pessoal, pessoal Bora aí Passou lá, mas volta Na carreta ainda falta mais ainda Então vai ter que liberar elas aqui Vai ter que liberar elas aqui Não é bom voltar Calma aí, Jardim Pode falar o que quiser, mas o Sodito tá aqui ó Só na matemática, anotando os embarques aqui ó Pra evitar erro Por mais que o lote tá certinho Ó, novilhado Por mais que o lote tá certinho Bateu 50, viu? Tá perfeito Então cada carreta vai 50 E olha só a categoria dessas novilhas, né? Novilhado aí de 14 arroba acima Ah, Gabriel, o que que dá pra fazer 14 arroba acima? Depende muito aí da propriedade, né? Dos seus animais Do rendimento Então Esse é um rendimento aí de 51% Acima de 412 quilos, né? Já passaram a carreta? É, subiu pra voltar, hein? A carreta está no final É, subiu pra voltar, hein? Ah, subiu pra voltar Boa Ball Um barato aberto No barato aberto Um barato aberto A carreta Do rendimento No barato aberto Boa 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 Ele está esperando Boa Ele do lado também Boa Está dentro do corredor Não é soltou aquele lote ali Que tem que voltar do corredor Uai, seu dito É, eles entraram lá dentro A carreta aí é elevador central Olha só pessoal As carreta que estão vindo E o elevador central O que acontece? Não tem escadinha Olha a modernidade aí Do pessoal do transporte Transportadora Iguaçu Ah, Gabriel Não tem diferença Tem Se eu soubesse a judiação Que faz com o animal na escada Bincadeira Bora no vilhado Bora no vilhado Bora Bora Só dá um quebra nelas ali Ô, no vilhado Bonito Bora no vilhado Muito bom Quero agradecer a todos Que curtem o canal Mais uma vez Muito obrigado É sempre um prazer Tê-los por aqui Hoje fazendo um dos maiores embarques De todos os tempos 350 animais Qual que foi o procedimento? O procedimento é simples Fizemos apesar de um dia antes Passamos ontem A parte da manhã inteirinha Fazendo o aparte A separação A divisão Necessária Para que acontecesse aí Esse trabalho Então Depois disso É só entregar as novilha Pegar cedo Os pessoal Seis horas Já iniciaram Por aqui Já tinha deixado Liberado pra eles A hora que as carretas Chegassem Cedinho Podiam já Tá liberando Por quê? Porque é benefício Pra todo mundo Já tá Na quarta carreta Isso Na quarta carreta Então já vai pra 200 animais Já tá quase acabando E são que horas? Simples pessoal Olha aqui Sete e quatorze Então moral da história O gadinho aí Vai embora tranquilo Vai na sombra Vai sossegado Pessoal que curte Bastante o canal Muito obrigado Pessoal Gosta demais Tem gente aí Com criança Coloca pros filhos Assistir Isso é satisfatório Saber que a turma Sempre tá na ativa Tá influenciando A criançada Isso é muito bom E olha só Que imagem Espetacular Espetacular Coisa Fina Né? Vamos acompanhar ali Ó Deixa eu dar uma varadinha aqui Celito Vamos acompanhar ali De dentro Acompanhar a turma Aqui de fora Isso que dá pra mostrar Pra vocês aqui Ó O elevador Esse aqui Ó Esse aqui Ó Esse aqui Tá nos camadas ali Ó O elevador Sobe aqui ó O bilhado chega Dá pra pegar Dá pra pegar A imagem Daqui Ela é seguida Organizando a parte de cima ali Pra ver se consigo Não dá pra pegar 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 o batom descendo o elevador elevador desceu, esperar a anobiliada entrar aí só vai liberar lá agora nós estamos exatamente no centro da carreta onde as ruínas vão chegar olha como é a facilidade do elevador, jogado bem direto, na tranquilidade Boa, devagar espelhada apressada guarda, 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 guarda subindo o andar de cima, eles mandam atrás de outra carreta então o lado chega ali por baixo, para no elevador sobe, distribui nas duas, dois espaços aí por fim vai subir e vai travar aquelas duas travas ali fechou e aí fica a carga completa olha a facilidade né olha lá, já ficou lotinha ali, quando ele vai fechar vai descer de novo o elevador, olha lá descendo 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 isso ali, olha desceu as novilhas vão vir lá o pessoal fala assim ah Gabriel vocês são louco de dar choque pessoal é procedimento o pessoal só dá um toquinho só para para elas irem rápido e não voltar né a novilhada é tranquilo o problema quando é boi o boi já é mais problemático então o pessoal vai mandar os lotes das novilhas lá vem elas vão vir né enquanto isso a outra carreta já saindo lá muito bom ó vem tá vindo procedimento transportadora aí pessoal tiver alguém que trabalha no ramo né ou que trabalha nessa transportadora ou você que é dono dessa transportadora e que tem também na sua transportadora caminhões assim tá de parabéns viu a pecuária precisa desse dessa mudança né dessa melhoria na tecnologia que é elevadores não aqueles elevadores que eram antigamente assim mas desse modelo aí ó não tem judiação com o animal o animal apenas entra vai para cima volta para onde precisa e a escada judia demais pessoal judia muito o pessoal tá embutindo o outro lote ali e como que tá o cenário hoje aqui já saíram duas carretas né chegou mais uma tá do outro lado olha só pessoal vou finalizando por aqui pessoal já tá finalizando aqui o apesar de quero agradecer mais uma vez a presença de todos muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí tchau tchau